Olá turma, é bom estar com vocês novamente em mais um novo conteúdo. Dessa vez vamos estudar sobre o protocolo DHCP, IPs e suas classes. E claro, ao mesmo tempo a gente vai interligando com os conteúdos que já foram vistos, porque é tudo interligado, não é nada individual. Então o que acontece? No nosso último vídeo nós vimos sobre a questão do TCP, IP, o modelo OSE, vimos que o IP tem duas versões, a versão IPv4 e a versão IPv6, e que a versão IPv4 é a mais utilizada atualmente. Então diante de tudo isso, vocês vão começar fazendo o seguinte, vou pegar o livro de vocês, vão abrir na página 221, lá no finalzinho da página 221, até o início do protocolo DHCP. Então vocês vão dar uma lida no protocolo DHCP, página 221, vão ler até a página 224. Só após fazer a leitura desse estudo dirigido, é que vocês vão dar continuidade nesse material, que está maravilhoso sobre a parte exatamente de IPs, que vocês vão utilizar nas configurações dos equipamentos. Então faz o estudo e caia de pau nesse material. Vamos lá galera. O que nós vimos? Que todo equipamento que se conecta à internet, ou à sua rede, lembrando que a internet é uma rede, ele recebe um número IP. E esse número IP, ele pode ser atribuído de forma dinâmica ou de forma estática. Uma vez que você vai nas configurações da sua placa de rede, você vai encontrar dentro das configurações, a opção de obter o interesse IP de forma automática, que nós chamamos isso de IP dinâmico, ou você poderá obter, tá certo, o IP de forma estática, onde você marca a opção, usar o seguinte endereço IP, e aí você vai fazer a digitação desse endereço. Quando o endereço, ele é recebido de forma automática, nós chamamos de IP dinâmico. Então, se ele vem dinamicamente, significa que algum equipamento da sua rede vai atribuir esse IP para o seu computador. Quando você coloca o IP de forma estática, o que vai acontecer? É você que vai atribuir o IP para o seu equipamento. E aí, você vai se perguntar, qual a vantagem de eu atribuir o IP ao meu equipamento? A vantagem de você atribuir o IP ao seu equipamento, é que existe equipamentos dentro da sua rede, que você precisa que ele não mude com o decorrer do tempo. Exemplo, um DVR. O que é um DVR? É o equipamento que faz as gravações das câmaras de segurança. Então, esse equipamento, por exemplo, você vai necessitar que ele fique com o endereço de IP fixo. Na hora que você quiser acessar de qualquer computador na sua rede, esse equipamento, você sabe qual é o endereço IP dele. Então, é um equipamento que você... É um exemplo que você atribui um IP fixo para ele, para que você possa ter acesso a hora que você quiser. Também, as câmaras de segurança, tem uma determinada câmara que fica... Uma câmara IP que fica localizada em algum setor de sua residência, ou de sua empresa, e você quer ter o acesso externo. Então, você também atribui um IP fixo a ele, uma catraca eletrônica, impressora, tudo você pode utilizar de IP fixo. Nesse caso, você vai digitar os números. E é aí que está a questão. Na hora que eu vou atribuir esses números, eu vou atribuir aquilo que eu quero. Então, nós vamos estudar como são atribuídos esses valores, e qual é a lógica por trás disso aqui. Mas, nesse momento, o que eu quero que vocês tenham em mente? O que é o IP dinâmico? É o IP que ele é atribuído a partir de um equipamento, como um roteador ou um servidor. Nesse servidor, nós temos um serviço chamado DHCP ativado, e que é ele que vai distribuir o IP para o equipamento. Seu marco IP estático, quem vai digitar o IP é o usuário. E essa digitação desses valores, segue-se algumas regras que nós iremos estudar. Então, você já sabe que os endereços IPs podem ser utilizados tanto para identificar o seu computador, o seu celular, o seu smartphone, qualquer dispositivo seu que se comunique com a internet ou a sua rede. Ele é enxergado em forma binária. Lembrando que, quando eu transformo em binário, eu tenho 4 octetos. Ou seja, 8, 8, 8, 8. Ou seja, 32 bits. E nós trabalhamos com ele em decimal. Aqui um exemplo. E esse decimal são valores que vão de 0 até 255. Então, vocês não vão ver um endereço IP como, por exemplo, 300, 500. Não. Vai ser um valor entre 0 e 255. Aqui, no segundo octeto, 0 a 255. 0 a 255. 0 a 255. A questão é que, quando eu for atribuir, existem regras que eu vou mostrar já no próximo slide para vocês. Aqui um exemplo. Você observa que uma determinada máquina ela tem o seguinte endereço IP. 200, 243, 66, 60. Esse é o endereço IP de um determinado equipamento da rede. Observe que os valores aqui variam de 0 a 255. Para que seja possível, turma, termos IPs para usos em redes locais e IPs para utilização na internet, contamos com um esquema de distribuição estabelecido por uma entidade chamada de ANA, onde, basicamente, ela divide os endereços em três classes principais e duas complementares. Quais são as classes principais? A, B e C. São as três classes principais. Classe D e E. São duas classes complementares. E o que eu preciso saber sobre isso? Que o valor que eu digito no primeiro octeto, vocês vão ficar de olho nesse primeiro octeto, lembrando por que eu chamo de octeto, porque nós trabalhamos com o valor em decimal, que vai de 0 a 255. As máquinas, eles se falam em binário. Então, se eu jogar qualquer valor entre 0 e 127, nesse primeiro número, eu tenho um endereço do tipo classe A. E o que significa dizer que eu tenho um endereço do tipo classe A? Significa que eu posso, com uma classe A, turma, ter 128 redes. Então, eu posso fazer 128 redes. Porém, por cada rede, eu posso ter mais de 16 milhões de equipamentos por rede. 128 redes e mais de 16 milhões de equipamentos por rede. Se eu lançar algum valor entre 128 a 191. No primeiro octeto, eu estou me referindo a uma classe B. E com uma classe B, eu posso ter 16.384 redes. E por cada rede, eu posso ter 65.536 dispositivos. Muito equipamento, né, professor? É. Ou seja, classe A é para redes grandes. Classe B, vamos dizer que é para uma rede mediana. Para atender uma rede pequena, médio-porte, nós teríamos aí um classe C, onde você pode jogar valores que variam de 192 até 223. Então, qualquer número entre 192 e 223, nós classificamos como um classe C. Numa classe C, eu posso ter mais de 2 milhões de redes, porém, por rede, eu só consigo ter até 254 dispositivos. Então, é uma classe que atende bem uma... uma empresa pequena com até 154 dispositivos. Classe C. Quando você pensa em gerenciar um exemplo, ah, eu vou ter que gerenciar uma praça de alimentação de um shopping. Vai ter quantos usuários conectados nessa praça de alimentação? Ah, vai ter 20 mil pessoas dentro dessa praça de alimentação. Estou exagerando, né? Ah, então, vou usar uma classe B. De acordo com o poder de fogo que eu vou precisar, eu vou usando classes diferentes. A classe D e E, porque elas existem, professor? Elas existem, tá, por motivos especiais. A primeira é usada para uma propagação de pacotes especiais para comunicação entre os dispositivos. Enquanto essa segunda, a classe E, ela é reservada para uma aplicação futura. Ainda está em fase experimental nesse universo. Professor, então, confundi minha cabeça. Não, pô, é bem tranquilo. Observe só assim. Primeiro apetito jogou valores. que vai de 1 a 126. Qualquer número que você veja de 1 a 126, você não está falando de 127. Porque o 127, ele é conhecido como loopback. É um IP que nós vamos utilizar para fazer testes na placa de rede. Ele envia pacotes para ele mesmo na rede. É uma faixa que vai de 127.000 0 a 127.255.255.255.255. Mas o IP mesmo usado é o 127.001. E é ele que nós usamos para fazer o envio de pacotes para nós mesmos na rede. e faremos isso na prática. Então, as três classes vamos se concentrar. Classe A, B e C. Eu sei qual é a classe de acordo com o valor que é digitado no primeiro octeto. Então, se estiver dentro dessa faixa, eu já sei qual é a classe. Então, isso ficou bem claro para vocês. Do 1 a 126, classe A. 127, loopback. 128 a 191, classe B. 192 a 223, classe C. Uma vez que eu sei disso, nós partimos para o seguinte princípio. Eu posso, então, lançar qualquer valor? Você poderia, mas não há necessidade, porque a Iana criou o que nós chamamos de endereços privados, onde, de acordo com a rede que eu vou fazer, eu posso utilizar uma dessas faixas de P. Exemplo, quando eu vou fazer uma rede do tipo classe A, eu não preciso quebrar a cabeça para adivinhar números. Eu posso usar a faixa 10 e vario os três números. Lembrando que porque se é classe A, o primeiro octeto é fixo e os outros três variam. Então, eu posso usar a faixa 10 para uma rede grande, uma classe A. Posso utilizar a classe B? Pode. A classe B me permite usar a seguinte faixa de P. 1, 7, 2, 16. Por ser classe B, lembre-se que os dois primeiros valores representam a rede e os outros dois são hostes. Então, fixo os dois primeiros e vario os dois últimos. Logo, eu teria o que? Um exemplo, uma rede. 1, 7, 2, 16, 1, 1, 1, 1, 7, 2, 16, 2, 2, 1, 7, 2, 16, 3, 3, 3 e assim por diante. Professor, eu posso ter um equipamento com 1, 7, 2, 16, 2, 2, 1, 7, 2, 17, 2, 2, 2, vai acontecer se você pega e muda um dos números aqui, você já está colocando em outra rede. Tá? Exemplo, 1, 7, 2, 16 é uma rede. 1, 7, 2, 17 é outra rede. A classe B me permite utilizar até 1, 7, 2, 31. Então, eu posso usar 1, 7, 2, 16, 1, 7, 2, 17, 7, 2, 18, até chegar a 31. Então, na hora de eu fazer a rede com vocês, vamos fazer uma rede com classe B? Vamos. Qual a faixa de IP privada que podemos usar? Vocês vão dizer 1, 7, 2, 16 até 1, 7, 2, 31, professor. Então, ótimo. Então, vamos lá. Vamos fazer com 172.30. Está vendo que está na faixa? 172.30, 1, 1, 172.30, 2, 2, 2, e assim por diante. É uma classe B. Quando eu quiser atender, quantos computadores? 65.536 computadores. Tem necessidade? Não. Quando eu quero fazer uma rede com 254 dispositivos, usamos uma classe C. E qual é a faixa de IP privada utilizada? 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, fixo os três primeiros e vario apenas o último. Aqui onde está 0, eu posso usar qualquer valor entre 0 até 255. Então, um exemplo, 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, e fico variando o último. Ou posso usar 1, 9, 2, 1, 6, 8, 2, e fico variando o último. Ou posso usar 1, 9, 2, 6, 8, 3, e vario o último. E assim por diante. Essas são as faixas de IP privado, onde qualquer um desses IPs que eu utilizar internamente na minha rede não irá entrar em conflito quando o meu equipamento fizer comunicação com a internet através do NAT. Então, não há conflito. Uma rede não entra em conflito com a outra quando está utilizando os endereços IPs privados. Sabendo agora que eu posso utilizar IPs privados para configurar minha rede interna, e sabemos também que eu posso fazer isso de forma automática ou de forma manual. O manual é o IP estático. Eu posso fazer ele de forma automática, o IP dinâmico. Mas se eu boto ele em IP dinâmico, significa que alguém vai ter que mandar o IP para o equipamento. Então, vamos montar um raciocínio. Nos computadores, todos eles possuem placa de rede. E na placa de rede, galera, tem um item chamado MAC. O MAC é o endereço físico da placa de rede. Fazendo uma tradução para vocês, é como se fosse o número dos chassis do carro. Ele é um número único. Algo parecido com esse aqui. Então, o que vai acontecer? Numa rede, você pode ter um servidor ou um roteador. Esse servidor, ele pode ser um Linux como pode ser um Windows. E dentro desses servidores, existe um protocolo chamado DHCP. Então, tanto no roteador como no Windows 7 como no Linux, você pode fazer a configuração do serviço do protocolo DHCP. E o que esse protocolo faz? Ele permite que os equipamentos conectados à rede solicitem o IP de forma automática ao roteador ou servidor. Então, caso tenha que administrar uma rede pequena, por exemplo, com cinco computadores, você não vai ter muito trabalho para atribuir um IP a cada equipamento. Mas, se sua rede já possui, por exemplo, 300 computadores ou mil, certamente você vai ter um trabalho imenso. E aí, nesse caso, é mais fácil você cometer o erro de dar o mesmo número IP a duas máquinas diferentes. E se você der IPs iguais a dois equipamentos, vocês vão criar um conflito na sua rede. E para evitar esse conflito, a gente configura o protocolo DHCP. Porque ele é mais eficiente, é uma solução para esse tipo de problema. já que por meio dele, um servidor vai distribuir os endereços IPs na medida em que as máquinas vão se conectando na sua rede. Então, quando você desconectar o micro, o IP vai ficar livre para uso de outro equipamento. Para isso, o servidor faz uma checagem. O que ele faz? Quando o equipamento faz a solicitação ao servidor, turma, ele grava em uma tabela lá interna o endereço MAC daquele equipamento e atribui a esse endereço MAC um IP. Então, na hora que aquele equipamento é ligado na rede, ele verifica pelo MAC da placa de rede esse MAC é desse computador. Ele diz, o IP que você estava usando é esse. E aí, ele manda para aquela máquina. Esse IP pode ficar por um tempo que você configurar. Uma hora, duas horas, dias. Quem configura esse serviço é o Tecno, que faz as configurações, seja no roteador como no serviço. Vou dar um exemplo bem simples para vocês de uma configuração e um roteador. Não importa qual é o roteador, para nós esse exemplo, vamos imaginar que seja um roteador. E esse roteador, eu faço a configuração internamente nesse roteador, terá uma parte dentro dele para eu configurar o serviço de DHCP, ou seja, o protocolo de DHCP. Normalmente, ele vai ter o que a gente chama de escopo. O que é o escopo? Eu dizer, qual é a faixa de IP inicial e qual é a faixa de IP final e o tempo que esse IP pode ficar sendo utilizado. Então, exemplo, para essa nossa ilustração, eu utilizei o IP 19268 180, é um classe C. Como é que eu sei? Porque inicia com 192. Se é um classe C, os três primeiros números são fixos, variando apenas o último. então veja, do 80 até o 100 eu tenho 20 IPs para ser utilizados nessa rede. Na hora que o primeiro computador se conecta na rede, é 80, aí ele vai receber IP80, o próximo equipamento que entrar, 81, o próximo, 82, o próximo, 83, e assim por diante. E ele vai mantendo isso dentro de uma tabela. Agora, se esse computador, qualquer um desses computadores na minha rede, for desligado por mais de uma hora, que foi o que eu estabeleci no roteamento, ele vai perder o IP. Quando ele conectar de novo, ou ligar o micro, ele vai ter que fazer, o computador vai abrir uma solicitação ao serviço de HCP. É assim que funciona. Esse serviço, ele será configurado na prática dentro do roteador. Então, vocês vão trabalhar isso aqui. E aí, vocês vão ver o que está sendo aplicado o assunto do IP. Chegamos ao final de mais um conteúdo online. Foi ótimo estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, ter conhecido um pouco sobre esse universo de IPs, classes, protocolo DHCP, mas não para por aí, não. A configuração dos equipamentos, ele requer ainda mais recursos. entre ele, a máscara e o Gatway, que serão abordados no nosso próximo conteúdo online. Então, continue acompanhando, continue estudando, não vejo a hora de estar com vocês, mas enquanto isso, vão dando uma olhada nesse material que está sendo aí, caprichado para vocês. Bom, missão. Missão de casa, vocês vão responder as questões do A ao D e vão enviar para os e-mails. Deu uma modificada em um dos e-mails, ó. Então, preste atenção, faz, responde as questões, está baseado nas páginas que eu solicitei para vocês. Algumas coisas estão dentro desse conteúdo. Respondeu, envia, é nós na fita. Espero vocês no nosso próximo conteúdo online. Valeu, galera! Tchau, galera!